Essa mulher perdeu sua única filha num acidente e, pra sua surpresa, descobriu que é a avó de uma encantadora menina. Não falava com minha filha há mais de nove anos? Ela é uma criança, né? Agora, ela está disposta a criar sozinha a neta que acabou de conhecer. Tem o que fazer o que é certo pra ela. Mas vai ter que enfrentar o ódio e o preconceito de toda a cidade. Desculpe eu não ter a mesma pele que você e a mamãe. Eu sou a melhor escolha pra ela. Por quê? Porque é branca? A Cor do Amor. A História de Jaycee. Filme inédito com Gina Rowlands e Lois Gasset Jr. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Superfine.